Aô, moçada velha bruta chacoalhada, menino, que não é ter aí tchau dói não. Ô negado, o vídeo de hoje tá top, viu? Muita gente sabe aí que o bipolar não tá deitando, ele tá bravo, ele não deita. E ele tá ali, ó, cadê ele? Cadê ele, hein? Ué, tá aqui não, hein? Ele deve tá lá no outro lote. Ele deve tá lá no outro lote da zaca, dentro da ordem. Vou lá tirar ele e hoje eu vou ensinar ele a deitar novamente, começar tudo de novo. Vou pegar ele, vou fazer ele deitar. Vou mexer nele todo dia agora pra ver se ele deita. E galera, é o seguinte, ó, me segue lá no Instagram. Tá aqui, ó, meu Instagram aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Espera aí, ó, meu Instagram aqui, ó. Ó, me segue lá no Instagram e bora bater 50 mil seguidor. Pô, eu não tô achando é o bipolar aqui, hein? Vocês tá vendo ele aí? Ele deve tá lá no que esloche lá, ó, lá dentro da ordem, ó. Certeza que ele tá lá. Então é isso daí, bora lá pegar o bipolar. Vamos dar umas voltas nele. Eu vou ensinar ele a deitar hoje, beleza? Então vocês acompanham o vídeo aí. Que o vídeo tá top. Vamos redomar o bipolar novamente. Ensinar ele a deitar. Que o bicho tá bruto. Ó, esporona no pé aí, ó. O cabreço dele que eu fiz aqui, ó. O cabrechinho ficou top. O cachorrinho meu indo gravar. Vamos lá pegar ele, fechar ele. Moçada, eu tô caçando bipolar aqui, não tô achando ele. É vaca demais, menino. Aquilo aqui, ó. Parecendo uma vaca, ué. Moçada, olha que reprodutor da fazenda top. Que girão. Moçada, quando sair o biseiro desse giro aqui, ó. Eu vou gravar pra vocês. E não vai dar o mal-fi dele, viu? Porque o bicho vai sair diferenciado, menino. Olha aí. Olha que boidinho top. Vou falar pra vocês. Trouxe lá da outra fazenda só pra cobrir a zaca. Vamos tentar tirar aqui o bipolar. Ó, tirar um leitinho aqui, ó. Sem piar, ó. A zaca daqui é mansa, ó, menino. Vocês tá vendo que a zaca daqui é mansa? Aí, que mancidão. Que é isso aqui, ó. Bipolar, vem. Deixa eu abrir aqui pra fechar ele aqui. Tá tudo aberto aqui, moçada. Deixa eu arrumar aqui certinho. Agora eu volto, espera aí. Aí, moçada. Quem tá aqui já, bipolar. A grossura desse boi, menino. Olha o cupinho que ele tá. Diferenciado, viu? Olha o cabrechinho que eu fiz. Quem quiser que eu ensina a fazer esse cabrecho, coloca aí nos comentários. Vamos ali agora pegar a rédea, pôr nele. Vamos andar nele ali já e fazer ele deitar. Segue aí nós, porque hoje esse tá top, viu? Será que ele vai deitar? Coloca aí nos comentários. Ah, não. Olha aqui, nossa, que o bipolar cagou. Não tem base. Na porta do quarto do Tom Zé. Ei, bipolar, velho, hein? Você me quebra, moço. Aí, ó. Já vou pôr as rédeas aqui nele agora. Já vou pôr as rédeas nele, que eu vou andar nele agora. Primeiramente, eu tenho que lavar ali. Antes de tudo, vem. Vou ter que lavar, né? Ei, bipolar. Já aí. Aí. Olha aí que merda, moço. Quando tá mais com pressa... Ei, boi. Vocês deixou. Vocês deixou aberto aí? Olha lá, não. Tchau, boi. Cagou. Na porta do quartões, é o desgramado. Caramba, pai. Não, tô no lugar pra ir cagar. Tinha que cagar aqui, né? Aí, ué. E pegar outro. Aham. Outro balde d'água. Uhum. Tá doido. Aí, moçada. Outro balde. Tá bom agora. Tirou o grosso. Bora dar umas voltas nele aqui agora. Não, rapaz. Me dá aí. Vem cá. Vem cá, rapaz. Tô falando que cê. Oi. Deixa eu tirar aqui. Desamarrar. Desamarrar aqui na venta. Deixar só o cabo do cabreço e o cabreço. Bora, moçada. Vamos lá dar umas voltas nele agora. Quieta, vai cair. Quieta, vai cair. Aí, moçada. Já tô andando bipolar aqui, ó. Pelo... Pelo pátio da fazenda. Vou tentar fazer ele deitar ali na sombra. Vamos ver. Quais seis meses que não faz ele deitar, hein? Vamos ver. Ou. Quieta. Vamos fazer ele deitar aqui. Ou. Deita. Ó, moçada. É o seguinte. Eu sempre faço ele deitar assim, ó. Quieta, pai. Eu pego a réde aqui, ó. Na direita. Puxo pra cá. Puxo pra cá. E bato aqui na direita também, ó. Vamos ver. Deita. 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 Ó o pau, ó o pau. Nossa, vai cair em cima do pau. Deixa eu tirar ele aqui do pau. Nossa, quando ele tá vindo bem, tem um pau aqui. Senão... Vamos. E eu machucar ele. Deixa eu virar pra cá. Aí. Vamos de novo. Vamos de novo. Deixa eu ir mais pra ali. Sumir perto do pau. Vamos. Deita. 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 Vamos. Deita. 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 Nossa. Aí, moçada. Já fingiu e foi a de morto. Mas tá bom. Vai. Vamos arrumar ele aqui. Deitado. Deitado. Aí. Vocês vão falando com o boi, moçada. Deitado. Deita. Aí, gosta de dar um carinho no boi. O boi fez certo. Nossa. Tá deitando fácil, viu? Falar pra vocês, né? Eu ia acreditar que ele ia deitar tão fácil assim. Surpreendido, viu? Olha lá quem tá olhando. Vem, nenê, zéu. Vem. Vem. Vem, nenê. Vem. Ei, bipolarzão, hein? Tá chique, hein, moça? Moçada. Eleitou o rabo demais. Vamos ver se tá fingindo de morto agora. Ó, eu pego aqui. Eu pego aqui e passo aqui. Finge morto. Finge morto. Finge morto. Não. Ó, eu fiz errado. Ele virou aqui a cabeça. Finge morto. Finge morto. Finge morto. Finge morto. Finge morto. Boa. Faz um carinho no boi. Levanta. 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 Boa, bipolar. Faz um carinho no boi, moçada. Nossa, deitou muito fácil. Vamos fazer ele deitar de novo? Só espera ele dar uma descansada aqui. Falar pra vocês, viu? O boizinho tá top. Olha aí. Ele nunca deitava. Ele era difícil de deitar, mas agora já tá melhorando. Devagarzinho. Todo dia não vai pegar ele, vai fazer ele deitar. Aí, moçada do boi tá manso, ó. Muito inscrito aí perguntando como que tá o bipolar. Melhorou 100%. Andando ele todo dia. Aí. Que bichão velho grosso. Vou chamar minha prima ali pra gravar. Gravar eu fazendo ele deitar. Vamos lá. Mãe, já tá gravando. Segura assim, ó. Segura assim pra mim. Ah, não, mãe. Ah, não. Eu tenho você. Vai, anda. Vai. Você que entregou 200, você que entregou. Vai, agora tá certo. Vai. Segura na cama lá do contrário. Olha aí, moçada. Vou fazer o bipolar deitar aqui agora. Quebra, quebra. Vamos arrumar. Dei, 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 dei. Dei, 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 dei. Nossa senhora. Aí, moçada, o bipolar deitou, mas ele tá fingindo de morto, já cai, fingindo de morto. Segura aqui, mãe, que eu vou tentar arrumar ele. Como é que acende? Não, não acende não. Pode acender. Mas como é que eu vou, Victor? Não precisa ver, não. Deitado. Deitado. Deitado, 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 deitado Aí pra fingir de humor também, ó Pra rezar é assim Deixa ele assim Vamos deixar ele um pouco assim pra ele acostumar Daí Aí moçadelo joelhado, ó Deixa ele descansar aqui e agora ele não é volta Aí moçado, vou fazer ele deitar aqui novamente, terceira vez Deitado, 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 deitado Aí, agora sim moçada, deitou certo, fazer uns carinho nele aqui ó, aí viu que já tá aprendendo a deitar, devagarzinho vai aprendendo, esperar ele descansar aqui agora, deixa ele tomar um furguinho, fazer carinho nele ó, vou pular, deixa agora ele deitado um pouquinho pra ele ir acostumando, não pode levantar ele na mesma hora não, que a gente vai fazer deitar e levantar ele, aí ele vai, ele não vai entender? Aí moçada, agora eu vou levantar com o bipolar aqui ó, eu em cima dele, levanta, tira o peso, levanta, levanta, vou, devagar, aí garoto, pronto, nossa mãe corre mãe, corre mãe, aí pronto, aí pronto, E aí galera, esse foi o vídeo, tá aqui ó, bipolarzão, já tá deitando, tá deitando super bem, né não bichão? Então aí, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ou, quieta rapaz, ô boi, tá enjoado, olha lá, por que tá enjoado? Tá vendo os cachorros, olha lá cachorro, então é isso daí foi o vídeo, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, troquei de visual, tô de chapéu agora, tô mais bonitinho ó, olha, tira um close. Então é isso daí, até o próximo vídeo e fui!